Pula aí, gente, por aí. Pula, vai, vai. Aí, vai final. Vai final. Pula aí, vai final. Pula, vai final. Vai final. Vai final. Vai final. Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá 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 Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá É? É? Eu vou ver aí. Sim. Eu vou ver aí. Eu vou ver aqui, não? É, não! Ah, eu vou ver aqui! Ah, eu vou ver aqui. Vamos lá, eu vou ver aqui. Ó, isso é bem legal! Vamo lá, mano! Vamo lá, mano! É, não! É, é, não! Vamo lá, mano! Vamo lá, mano! Vamo lá, mano! Vamo lá, mano! É, é e aí! Vamo lá, mano, mano! Vamos lá.